O alicerce espiritual do encontro internacional da liderança indígena é baseado na compreensão da unidade fundamental e a união de toda forma de vida. I see how you do your ceremony and how you become part of it. What people might use this is energy. I see how you do your economy and how you become part of it is the development of the tree is ready. What people do you do not know is that you have to come out of it. O Parma Oceano é o de Pes, o de Pes de daca. Você não tem antigo, você não tem antigo. Você não tem antigo como você. Eu tenho antigo como você. Eu tenho antigo como você. Eu tenho antigo, eu tenho que mandar a Barra vez. Eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar a Barra vez. Está bem, está bem! Então todos vocês estão participando mais uma vez da Cari Roca E aqui até o dia 22 nós vamos cantar nesse lugar toda tarde, todo dia Bom pessoal, bom dia então para todos vocês Todo dia de manhã nós vamos discutir aqui o documento do nosso pensamento para o mundo A mãe dele é Rio de Janeiro, a mãe dele passa naquele Rio Mais 20 Nós viemos aqui nesse encontro para discutir sobre a questão do Rio Mais 20 Que nossa comunidade, não só indígena, mas o país inteiro está sofrendo com a desmatação E com isso nós indígenas vem sofrendo com perda do nosso alimento Por exemplo, quem mora na beira do Rio não pode comer peixe porque não tem mais a usina que estão trancando o Rio Para montar energia, e nós, como é que fica nisso? Queremos um território livre de contaminação, livre de desenvolvimento extrativismo Queremos um território intacto, que nosso potencial tecnológico seja a tecnologia ancestral Tanto o espiritual e o conhecimento nosso Não existem mais Agora é a cidade, é a aldeia do homem branco Mas o espírito do índio está aqui dentro E nós que estamos aqui, estamos mostrando Que a aldeia do Brasil Era uma aldeia dos nossos velhos, dos nossos antepassados E por isso temos que ser respeitados Porque somos as primeiras nações do Brasil Este foro é um encontro dos povos indígenas Mas este foro o fazem as Naciones Unidas, os NG Queremos que este encontro do Rio Más 20 Seja uma proposta dos povos indígenas Desde nós, não das Naciones Unidas Não dos governos, mas dos outros Em esse foro, expressar nosso sentimento de como poder fazer um intercambio real dos povos Porque na América, Ásia, Europa, África Há povos indígenas que estão Unir esse povo indígena Para um objetivo único A defesa dos direitos territoriales dos povos indígenas no mundo Ásia, Europa, fundamental, muito grande Ásia, Europa eγαustão Ásia, Europa do Brasil Ásia , an Amor neveste 1 Ásia, Europa, carbono Amém. 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 Amém.